Gente, olha só, e o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, ele falou ontem pela primeira vez sobre o caso envolvendo aí o ex-prefeito de Campo Grande e pré-candidato ao governo do estado, Marquinhos Trat, que é acusado de abuso, de assédio sexual, viu gente? O governador disse que isso não se trata de caso de política, mas sim de polícia, viu? E ele disse que, apesar, reforçou inclusive que, na verdade, não é hora de julgar, mas lembrou que o caso é sério. Vamos esperar correr as investigações, agora, todo criminoso que tem essas práticas sexuais, e vocês acompanharam as últimas, João de Deus, Abdel Maci, ele tem uma prática, quando alguma mulher denuncia, encoraja a denúncia de outras mulheres. O que aconteceu desde a denúncia inicial? Muitas mulheres, espontaneamente, procuraram os canais da polícia para denunciar. Agora, não vamos fazer julgamento, quem julga é a justiça. Vamos esperar as apurações, feitas as apurações, a justiça vai poder dizer se ele é culpado, se ele é inocente, mas não dá também para transformar essas mulheres, que são vítimas de estupro, de assédio, de uma série de crimes, principalmente contra as mulheres, também em pessoas que não têm qualificação. Não são poucas mulheres, estou dizendo a vocês, que são inúmeras denúncias que todos os dias surgem pelos canais da polícia. Então, vamos aguardar a apuração, vamos correr isso, não é caso de política, é caso de polícia. E a polícia do Mato Grosso do Sul vai apurar com todo rigor as denúncias que foram feitas.